Bom, tudo o mano vai mostrar isso com pena, vai ser tudo aí, meu bem. Não acolhamos, tá bom. E então! Vamos esperar a finalona nossa vida mesmo? Vamos ver agora ou vamos ouvir? Vamos ouvir as mãos, vamos ouvir? Vamos ouvir, vamos ouvir? Respond, bom. Bom. Seu que são para a o e-mail, ou seja, Seu que são para a o e-mail, deve-se. Seu que são para a o e-mail, deve-se. Vamos lá, deve-se. Vamos lá, gente. Garçom, arrive! Garçom, garçom! Garçom, garçom! Envoye-me uma segunda coluna lá, se você quiser. As coluna vão lá hoje. A pessoa que a coluna que a coluna, deve-se botar, meu irmão. Bote! Bote! Bote, seus amigos vão te filmar. Então! Então! Então, senhora! Meu irmão, bote, vende-lhe de Deus! O Namão! O Namão! Vem! Vem! O Namão! Bote, vence, vence! Vem! A CIDADE NO BRASIL Que isso? Muito bom Quando a vida está lá Papá, chante-na-ra Se é caso que a gente É aqui que fala É, papá Andarei a papá outra vez Se muestro Papá, conamor É É, foi meu papá É, é É, é É, é É, é o 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